Senhoras da justiça, pessoal da justiça que possa ajudar nós aqui numa situação, que estamos numa situação muito difícil aqui. Nós estamos no hospital Carmo Maceira com o meu filho com 30 dias para fazer uma cirurgia. O pessoal do hospital enganando a gente, dizendo que faz hoje, faz amanhã, botando a gente para frente. Não só está o meu filho aqui, mas tem seis crianças também aqui. Os pais delas estão aqui, olha, essa criancinha precisa fazer a cirurgia, o hospital fica enganando, fica enganando, dizer que faz a cirurgia hoje, faz amanhã, não faz. Nós temos esse aqui que é o meu filho, está com 30 dias aqui internado, a gente está precisando da cirurgia dele, estão falando que faz a cirurgia. Aí quando chega no dia, bota a gente a dia mais para frente. Diz que não tem cardiologista, engana e bota a gente para frente. Nós temos essa outra aqui, a mãe da Cecília também, precisa de uma cirurgia do coração também. Ela tem que fazer a cirurgia com urgência também, estão enganando ela aí, está com mais de 60 dias. A Lorena, a mãe da Lorena aqui, a Lorena também precisa da cirurgia, vai fazer 60 dias que ela está internada aqui. Só enganando, disse que faz hoje, faz amanhã, gerando uma expectativa, foi informação falsa para nós, todos nós. Já fui na direção do hospital falar com o diretor, o diretor não nos atendeu. Nós temos um processo na justiça, um pedido para bloqueio de recursos para fazer o cateterismo do meu filho. A gente falou com o pessoal do hospital aqui, eles disseram que iam fazer a cirurgia. Terça-feira, amanhã, dia 5, hoje já avisou para minha esposa que não vai fazer mais, que disse que não tem médico. Eu creio que esse hospital aqui, de referência, que é o Carlos Maceira, ele tem capacidade de informar para os seus pacientes o que vai acontecer. Qual dia tem médico cardiopediata, qual dia tem médico cirurgião para fazer a cirurgia dessas crianças. E amanhã estou indo para a delegacia registrar uma ocorrência, porque não querem atender a gente aqui. E amanhã estou indo para a delegacia.